Eu fui criado em fazenda de bomba, chama até espora Sempre no longo depoto, laçando o boi campo afora Eu atando bem cedinho, conferei em Nossa Senhora Pra espantar o tempo feio e os perigos a qualquer hora Eu lembro e tenho saudade dos sandangos de galpão Quando o gaiteiro toca a roupa, oito baixos na mão Linha pura e mate amargo, faz parte da tradição Qualquer saudade é a lembrança na mente de um velho peão Lembranças que só passavam, que foram e não voltam mais Afionada no galpão, purizada e capataz Alegre e sempre disposto, lidando com os animais Lembranças que são relíquias nos campos tradicionais Hoje não se vê mais nada, só resta recordação Não se vê mais tropeada, levantar o pó no estradão Hoje só vega do marco, transportado em caminhão Lembranças que não se apagam da mente de um velho peão Lembranças que não seguem mais